Astronauta da NASA afirmou ter passado por uma experiência transcendental enquanto realizava um concerto no lado externo da Estação Espacial Internacional, ICS, em 2014. Em entrevista ao jornal Times News, ele relatou que durante aquela caminhada espacial, ele se deparou com uma visão de si mesmo, como se estivesse diante de um espelho. Ele foi a ISS para uma missão de seis meses, na qual serviu como comandante da Expedição 42. Em sua terceira caminhada espacial conduzida durante a missão, ele estava na parte de trás da estação consertando um radiador, enquanto outro astronauta seguiu na parte dianteira do complexo. Ele contou que ali aconteceu a experiência. Eu pude me ver da cabeça aos aos pés, afirmou durante a entrevista. Aquela foi a primeira vez que me vi em um traje espacial, já que você não tem espelhos. Eu já tinha me visto em vídeos, mas olhar e perceber que aquele rão foi impressionante, disse o Imori. Ele afirmou que depois perdeu a viseira do capacete, observou seu rosto contra a escuridão do espaço e se voltou para olhar a estação. Além do escuro e do brilho do sol, ele se recordou também do contraste de cores na Terra. É uma sobrecarga sensorial. É incrível. Continuou. Eu me voltei para o cara no reflexo do radiador e meu pensamento foi como foi que você chegou aqui. Relatou. Na entrevista, Mil Mori destacou que é um cristão muito devoto e descreveu sua experiência como uma espécie de transcendência religiosa. O que vocês acharam? Deixe aí nos comentários um grande abraço. Fiquem com Deus.